E aí pessoal, beleza? Joinha? Galera, eu fiz um vídeo já falando sobre uma empresa que eu fiz, né? Eu fiz uma empresa há um tempo atrás e eu tô até emitindo notas nessa empresa aí, certo? Só que eu precisava de uma conta jurídica pra essa empresa, né? Aí o que eu fiz? Eu tentei pesquisar no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, no Caixa, nesses bancos todos aí, sabe? Só que a taxa deles por mês, a mensalidade, né? É muito cara, gente. Aí eu, assim, pra mim, pelo menos no começo, não tava dando, entendeu? Aí eu fiz o quê? Pesquisei na internet, no YouTube, qual os bancos que não precisa de taxa, né? Não tem taxa abusiva, pelo menos, né? E eu achei um banco muito bom aí, já dando a dica pra quem quiser baixar, é um banco digital, tá? Você baixa no seu celular e faz tudo pelo celular, né? Aí com o tempo chega um cartão na sua casa, tá? O nome do banco é Banco Inter, beleza? Tem um app aí pra Android, aí você vai e baixa, se cadastra lá, coloca lá abrir conta, né? Tem duas opções lá, já sou cliente e abrir conta. Você coloca abrir conta, aí você abre uma conta lá, tá? Que dá pra você abrir jurídica também, né? Ou física ou jurídica, tá bom? E você não paga taxa, fica isento de taxas, tá? E com o tempo chega o cartão na sua casa, beleza? Aí eu abri, eu fiz, eu abri conta faz uns 15 dias já, faz nem um mês não, galera. E já chegou o cartão em casa aqui, ó. Aí eu chego aqui, ó. Cintelopinho. Certo? Aí eu chego aqui, ó. O cartãozão aqui, ó. Na função débito pra mim. Certo? Aí dá pra mim usar de boa. É... Dá pra mim movimentar, dá pra você... Movimentar, fazer tudo. Saque, entendeu? E deixar um dinheiro lá, quanto tempo você quiser. Não tem erro, galera. Eu pesquisei muito. E é um banco que tem mais de um milhão de clientes já, né? Comprei esses tempos atrás agora. Eu não tô fazendo propaganda, não. Só tô ajudando aí. Porque muitas pessoas procuram também, né? E minha dúvida pode ser a de muitos aí. Certo? Então eu vim aí trazer esse vídeo só pra informar aí. Muita gente que precisa aí abrir conta jurídica em algum banco e não quer pagar taxa de começo inicialmente, né? E esse banco aí é top, tá? Você baixa no seu celular aí e faz todas as funções por ele. Beleza? Eu vou deixar a descrição aí do site no... No... Na descrição aí, tá? E... É isso aí, galera. Espero ajudar muitos aí. E vamos que vamos. Valeu. Valeu.